E mais um capítulo da relação já desgastada entre Estados Unidos e Rússia veio à tona nos últimos dias, informa o Pentágono. Segundo o órgão americano, a Rússia teria lançado um projétil ao espaço em direção a um satélite dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e como a geopolítica está cada vez mais complicada e também os ânimos, não estão lá aquelas coisas, o Pentágono agora, no último dia 16, divulgou que a Rússia lançou um projétil ao espaço. Segundo os Estados Unidos, se trata de um armamento capaz de derrubar satélites, capaz então de interromper comunicações via satélite de qualquer país a qualquer momento. Segundo o Pentágono, foram realizados lançamentos a partir da Rússia e esse projétil foi lançado em direção a um satélite norte-americano, não conseguindo acertar o alvo, mas permanecendo em um estado que pode acertar o alvo mesmo após o lançamento. O Pentágono informa que pode ser um novo tipo de armamento espacial russo e fontes da mídia internacional foram atrás do governo russo e o governo negou, dizendo que os Estados Unidos foram o primeiro país a lançar armamentos ao espaço e que a Rússia não realizou tal lançamento, mas se tivesse realizado também não teria problema, visando que obedece uma regra do que os Estados Unidos fazer algo, a Rússia também tem o direito, e isso é um tratado que existe desde o período da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, ao qual é a resposta mútua de armamentos ou a resposta mútua de lançamentos de tecnologia. O que isso quer dizer no cenário geopolítico global é que a Rússia, a partir de agora, segundo o que os Estados Unidos informam, tem capacidades de atacar, a partir da Terra, alvos no espaço e também a partir do espaço, alvo dentro do próprio espaço. Isso é algo que parece ficção científica, mas já é estudado há anos, não só por Estados Unidos, mas também por Rússia, entre outras nações. Não se trata de sistemas de mísseis balísticos, e sim um sistema lançado da Terra que pode identificar alvos no espaço e destruí-los, como satélites ou outras infraestruturas que possam ser lançadas em um futuro. Vladimir Putin já tinha falado, alguns anos atrás, sobre as tais armas maravilhosas da Rússia, e uma delas era esse tipo de sistema, conhecido como Sistema para Combate Espacial. Os Estados Unidos têm um sistema parecido de lançamento de mísseis, que são a partir do espaço, denominado Guerra nas Estrelas ou Star Wars. O sistema esse nunca foi considerado de forma oficial, mas vazou documentos há alguns anos de testes do material, incluindo os Estados Unidos lançando alguns projéteis, alguns anos atrás, para ferição de material e possível ataque a materiais espaciais, principalmente como satélites ou armamentos, como mísseis e CBM, quando estão na reentrada atmosférica. A situação não é fácil, sabemos que os ânimos do mundo estão evoluindo muito, e nós estamos acompanhando aqui no canal, e qualquer novidade nós traremos, seja em mídias nacionais, internacionais ou acontecimentos na geopolítica, e principalmente no setor militar e bélico. Muito obrigado por ter assistido, dei sua opinião, até a próxima e valeu!